É isso aí rapaziada, tem curso novo na área e tem descontinho especial pra vocês. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade esse não vai ser um vídeo exatamente de conteúdo, mas sim divulgando dois cursos novos que eu lancei na Udemy. Os famosos cursos lá que vão custar os R$19,90 no padrãozinho da Udemy. Muita gente me perguntou, Matheus, você não vai criar um treinamento pra LPI 1? Hoje o meu foco não é fazer um treinamento pra LPI 1, tá? O meu foco ele tá no Formação Profissional Linux, que é o meu treinamento mais completo, tem mais de 20 horas de conteúdo. Vai desde a parte básica da linha de comando, a gente passa por conteúdos da LPI 1 e envolve conteúdos da LPI 2 também. Então é pra quem quer realmente se profissionalizar na parte de Linux. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Mas o assunto de hoje não é o curso Formação Profissional Linux, e sim os dois novos cursos que eu lancei na Udemy. Então, pra galera que me pediu treinamento da LPI 1, eu tentei contribuir da minha forma, que foi criando um curso de simulados, tá? O que é isso, um curso de simulados? Eu peguei vários simulados da internet, em inglês, e traduzi cada uma das questões pro português. Então tem quase 200 questões pra prova 1 e pra prova 2 da LPI 1, tá? Todas elas lá. Mas, Matheus, eu tenho só os simulados? Não. Você também tem uma explicação em cada um deles. Então eu corrigi cada uma das questões, e coloquei uma explicação técnica, explicando por que aquela questão tá errada ou tá certa, tá? Então explicando realmente pra você entender aquilo, e colocando também, na grande maioria delas, o material complementar. Então, putz, tem uma pergunta lá sobre SSH, chaves e tudo mais, eu aponto pra um vídeo meu, ou algum vídeo externo, que eu considero muito bom, pra você complementar os seus estudos naquele tópico específico. Então é um curso que realmente vai te preparar pra prova da LPI 1, seja pra prova 1 ou pra prova 2, tem muito conteúdo lá, tá bom? E claro, tem um descontinho especial. Bom, o desconto funciona de uma forma diferente da forma anterior. E a Udemy, ela mudou um pouco a forma como ela gerencia os cupons de desconto. Antigamente, eu podia dizer, pô, eu quero esse cupom, esse valor, e eu quero que ele dure aí 3 meses. Hoje não funciona mais assim, eu tenho um limite de cupons, 3 cupons por mês, e ele dura somente aí de 3 a 5 dias, dependendo do valor. Então o que eu vou fazer? Quando você estiver vendo esse vídeo, o cupom já vai estar valendo. Ele vai valer por 3 a 4 dias, mais ou menos, eu não tenho certeza de quanto ele vai valer. E o valor vai ser R$19,90, tá? Eu não sei quanto a Udemy vai colocar depois, geralmente ela aumenta o preço, depois ela baixa, mas provavelmente não vai chegar em R$19,99. Então se você quiser garantir, link aqui na descrição, é só clicar em cima e ele já vai estar com o cupom Aplicado, beleza? E o segundo treinamento, um treinamento que eu sempre quis lançar, tá? Que é sobre Vagrant. Eu já fiz um vídeo sobre Vagrant aqui no canal, que é uma ferramenta para auxiliar no provisionamento de máquinas virtuais. Tem já alguns alunos aí, galera dando feedback muito bacana sobre o treinamento. Então nesse treinamento eu foquei mais na galera que está iniciando. Então eu explico várias coisas, como por exemplo, como você cria um Vagrant File, para que serve o Vagrant File, como é que o Vagrant funciona por trás dos panos, como é que você cria várias máquinas virtuais ao mesmo tempo, como você executa scripts em shell durante o provisionamento, para você já ter um ambiente pronto, tá? Como você cria redes in Bridge, redes in NAT, tem muita, muita coisa, tá? Inclusive snapshots também, para você criar snapshots, como você cria sua própria box, né? Uma imagem pronta que você mesmo vai poder personalizar e poder reusar ela sempre que você quiser. Então eu ensino várias coisas lá. Também, link na descrição, R$19,99, para você que quiser garantir a sua vaga, tá bom? Então são cursos que eu realmente fiz para ajudar você, principalmente nessa quarentena aí, com um preço especial, R$19,99, é um preço que a grande maioria das pessoas consegue pagar, tá? E realmente vai te dar um bom retorno, vai te dar muito conhecimento e vai te ajudar a se preparar para as provas ou se preparar para o mercado de trabalho utilizando o Vagrant. E aí, curtiu? Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, falou! Tchau, tchau!